e mhz 60380 tv multimídia da pânia compatível com carplay o android alto sem fio wireless o e várias outras funções E aí 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 e no lugar de uma mídia a ultrapassada que tem lá E aí Conexão da antena GPS Entrada de acessórios Entrada HDMI Microfone Do lado do microfone controle de volante E a entrada da antena de TV Antifabricação 2021 já com conector padrão E aí A antena de TV que acompanha Controle remoto Adaptador Porque vem um cabo já para conectar atrás Um adesivo para colar alguma coisa aqui Antena do GPS aqui E aí E aí é menos explorada na track E aí e junto com E aí E aí E aí E aí E aí E aí e passando o cabo de bateria e colocar o controle e subir o ferro aqui dentro e a caixa jbl já está embaixo do banco cartel já tinha um rasgo aqui que o corte no cartel já foi usado para passar o cabeamento no caso vou usar as entradas rca tem muito espaço embaixo do banco dessa tracker não vai perturbar em nada para complementar o som da chevrolet tracker alto-falante painer Pioneer TS 1790 BR essa é a linha intermediária da painer nem é mais sofisticada nem é mais simples a mais simples tem uma menor 60 watts três vias grave médio e agudo tem o Twitter mid-range e o mid-woofer aqui e pela suspensão a gente prevê que o fã trabalha com graves e médio-graves se bem que o correto é a ver a tabela do alto-falante fornecida pelo fabricante com os parâmetros talismal quem é apreciador mas os equipamentos mais antigos da painer tipo old school a nota que é bem parecido dos alto-falantes aquelas séries fabricadas em 96 97 TS 1666 e outros o que eram 3x as tem uma mais ou mais ou menos desse tamanho e por muitos anos trabalharam bem com qualidade de som os conectores não estão no carro esse é o conector onde estão as saídas rca saída de áudio que vai para caixa jbl e subwoofer mas também é uma caixa amplificada é uma caixa com amplificador interno que além do canal do subwoofer tem dois canal de amplificação que retorna para a instalação do carro para ir para os autos falando da porta dianteira e traseira então o dianteiro lado direito trazer do lado direito estão no canal da caixa jbl dianteira esquerdo traseira esquerdo no outro canal do jbl eles estão retornam aqui entram nesse conector na afiação original que vai para as portas então o conector original do painer só é utilizado as entradas da alimentação e a saída para remote já que a saída saída amplificada que é essa aqui que vai para o outro lado da porta não vai ser utilizado já está indo som e rca para caixa sendo aplicado retornando por lá aqui o remoto da caixa jbl essa mesma caixa jbl quando eu instalo em um carro que não tem saída rca com rádio original multimídia original não tem como ligar o cabo rca aí sim eu uso a saída amplificada ela detecta automático não precisa ligar a saída remota e automático dela só funciona no caso da entrada de som amplificada dos players quando se liga rca tem que ligar um cabo remoto para disparar automático ligar porque ela não detecta o som vindo do rca e liga automaticamente o cabo de bateria dela já está conectado lá na frente já tem um porta fusível além do conector receado conector de alimentação tem ainda antena do gps que foi colocado em cima do painel nesse canto uma parte do vidro que tem acesso uma área externa que dá uma amplitude boa para as antenas dos satélites se botar um local que fica encoberto com o teto não vai ter cobertura de satélite a antena não vai conseguir pegar o sinal é interessante que esteja nessa área aqui que dá uma boa cobertura do céu para achar os satélites pegar o sinal dos satélites então os conectores conector de antena tem mais o conector da antena de tv que eu botei que eu botei nessa área aqui passo o fio pela coluna não botei ela vista não tem um pouco em coberta apesar de ser uma antena nova tem uma qualidade boa mas tem gente que acha de gosto duvidoso deixar a antena aparecendo no vídeo então deixei ela mais encoberta mas pegou todos os canais locais de tv digital e automaticamente esse é o conector externo para carregamento de celular e depois quando o rádio estiver instalado eu vou ver também se esse conector na entrada usb que ele se transforma ou entrada conector mini usb para telefone também também funciona com emparelhamento com os telefones que não tem compatibilidade com carplay com e com android auto sem fio microfone também está aqui está preso aqui na coluna microfone para bluetooth e o resto aqui não vai ser utilizado por enquanto não tem monitor na traseira não tem mais saídas rca para ser utilizadas e vamos então colocar multimídia que já está no suporte original do carro para fixação no painel o chicote do aparelho já está envolto em espuma anti-chama essa espuma tem a função aqui de não deixar os conectores atrás do painel solto fazendo barulho uma função prática não é uma função de acabamento tem gente que acha bonito existe a versão com cola mas que depois para fazer qualquer alteração se torna muito mais difícil essa sem cola fica mais fácil desmanchar fazer alguma alteração na a instalação e montar de novo a antena ainda está aqui vamos montar e testar e aí o o o O que é isso? O que é isso? Aqui é um cliente fiel da marca, acompanha sempre os lançamentos, já teve vários modelos Pioneer, inclusive tem um Pioneer no carro, que nem eu tenho, no meu Peugeot 307, tem um vídeo aqui no canal, Pioneer, uma geração um pouco antecessora a esse modelo, uns dois anos antes, no meu caso uma tela de oito, essa é uma tela de sete. O aparelho já entrou em modo demonstração. Como eu estava dizendo, esse aparelho, seguindo novas tendências, apareceu a imagem inicial aqui com novos ícones, mas ainda conserva aquele menu tradicional dos outros lançamentos. Está um pouco difícil fazer uma imagem boa aqui, por causa da incidência de luz. Excel rádio. Antes a gente apertava o BSC, minha função ia direto, agora pede para pressionar por dois segundos para ele fazer a bucha automática, por um lado é bom, se a pessoa já tem as emissoras memorizadas, não corre o risco de apagar as emissoras prediletas da memória do aparelho. E aí E aí E aí E aí E aí E essa foi a sintonia automática, gravou as 6 memórias automáticas na memória 1. Nós ainda temos aqui FM2 mais 6, FM3 mais 6 e AM. Também tem a possibilidade de apertar o BSC de novo, mas vai gravar as mesmas emissoras novamente. Se for para FM2, que tenha mais 6 memórias em branco, que não foram memorizadas ainda. Se apertar novamente o BSC, ele vai gravar as mesmas emissoras novamente. Então isso a gente dá espaço para colocar em outra localização do carro, mais 6 emissoras ou até colocar manualmente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O botão é uma emissora mais difícil que ele não não consegue sintonizar automaticamente na busca automática no BSM Por exemplo, essa aqui é a 90.5 de Blumenau Eu estou em Itajaí Dá para ir no volume aqui e aqui embaixo também Pode ver que a rádio não pega muito bem por causa da minha localização Mas é uma rádio que toca muito sucesso dos anos 80 Predileta por muita gente Então se eu quero essa emissora que ele não gradua na busca automática As 6 emissoras principais aqui da busca automática Posso botar na FM2 Apertar a memória 1 Deixa eu sintonizar novamente que eu não fui rápido o suficiente Sintonizei novamente Sintonia manual A rádio 90.5 de Blumenau Vou pressionar o botão 1 O ícone 1 aqui da tela E ele gravou 90.5 na memória 1 Se eu quiser a outra emissora Gravou 91.7 na memória 2 Memória 3 Novamente na memória 1 E aqui então acho que ele gravou automático Novamente para o menu aqui no canto Também eu posso ir nesse menu aqui Selecionar TV Ou eu posso ir no menu do canto aqui Sintonizar TV Como é a primeira vez que ele entra na TV Como é a primeira vez que ele entra na TV Ele vai sintonizar automaticamente as emissoras de TV da região Tem umas obras aqui na vizinhança E é o dia todo esse barulho E hoje é sábado e eles estão trabalhando também Então tem que aguentar o barulho Tem que aguentar o barulho Não tem jeito Ele diz que conseguiu achar sete canais Pergunto se quer fazer novamente o scan Alguns desses canais que ele sintonizou automático tem na minha cidade Está correta A ordem que ele colocou aqui A disponibilidade Só que no momento não estão pegando Mas mesmo assim ele sintonizou e colocou na memória Apesar que como eu estou em uma localização meio ruim aqui Ele não tem condições de pegar com qualidade Então quando eu aperto o ícone ele não pega Mas ele já colocou na memória Quando eu sair dessa posição provavelmente ele vai sintonizar Acho bem interessante isso Porque outros monitores Todos os aparelhos de sintonia digital que eu instalei aqui Quando o sinal está fraco ele não grava Aí quando a gente chega em outro lugar Que tem uma melhor qualidade de imagem Uma melhor qualidade de sintonia Melhor posição para sintonizar Aí sim Eles colocam na memória Já esse daqui Esse tipo de Aparelho Já deixa memorizada Quando se mudar o carro de posição de local Já está na memória Ele vai pegar Essa NDTV por exemplo Tela preta não está pegando nada Mas é um canal que Constantemente está no ar Só nessa posição aqui Só nessa posição aqui Ele não conseguiu pegar com qualidade Então não apareceu sinal Eu não vou conseguir testar todas as funções desse aparelho Porque eu não tenho um iPhone novo Para poder testar o CarPlay Um telefone com Android de sistema operacional atualizado Novo também Que tem Wi-Fi sem fio Então são funções que eu não vou conseguir E testar Vamos tentar emparelhar aqui o sistema de Bluetooth Vou pegar o telefone Ele já achou aqui Existe um aplicativo também Para se instalar nos app do Android ou do iPhone Para controlar funções E o aparelho Perguntando se eu gostaria de aparelhar Sim Emparelhado E já começou a tocar automaticamente As músicas que estão no arquivo Do telefone Eu não precisei Ir no player do telefone E ativar a função De tocar E ele já Começou a tocar automaticamente Ligou o player e começou a tocar Eu tenho acionado a função Telefone aqui no menu de baixo Esse menu novo que não tem nos aparelhos antigos Então como eu estava dizendo As pessoas que são fãs da linha Pioneer Que acompanham sempre os lançamentos Vão gostar dessa nova visualização de tela Desses novos ícones Que não tinha aqui em baixo Era assim para trocar as funções Ou era aqui na tela inicial Agora aparecem as janelas Ícones em baixo e a janela principal em cima da função que está operando né Aqui para baixo tem mais um menu escondido Aqui para baixo tem mais um menu escondido Quando o aplicativo O aparelho estiver instalado E todas as funções Estiverem disponíveis pelo CarPlay Ou pelo Android Auto Vai aparecer mais funções Aqui embaixo Pode ver que é uma de sinalização Que tem duas telas Vou ter que entregar o carro para o cliente Não vou ter tempo disponível De mostrar todas as funções Do menu E sabe em outra oportunidade Que eu possa mostrar Mais configurações de conexão E a toca aí Bom dia De volta na programação da Rádio Trans noventa e nove A Rádio do Seu Jeito E o nosso toca aí A Trans noventa e nove FM Está super boa, hein? Visite o nosso site Trans noventa e nove ponto com ponto BR Ele está dinâmico, atualizando Cheio de informações Para você, tá bom? O Instagram, o Facebook Tem o TikTok Você ainda está lá no Instagram Trans noventa e nove Clica no link da Bico E lá você tem todos os caminhos Para ficar bem conectado Aqui com a Trans noventa e nove Trans noventa e nove FM Essa página aqui mudou muito também Nos modelos anteriores Você tem que clicar na função Agora é só deslizar Para mudar a equalização Como sempre a personalizada É que mais se adapta ao gosto Do proprietário do veículo Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. No teto. Tchau. 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 Tchau.